Quando pensamos em casamento, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Cabelo, vestido, maquiagem, claro, quem não quer estar bonita num dia mais importante da sua vida? A tão, enfim, esperada na maquiagem de noiva da Luciana, chegou o momento agora. Bom, eu fiz uma pele bem bonita, né? É uma pele mais luminosa. Acho que noiva você tem que ficar com um aspecto luminoso. Fiz uma base do olho num tom de rosa, bem clarinho. E agora tô fazendo uma marcação no côncavo da Aline, bem suave também, com uma sombra marrom clara, misturado com um rosa um pouquinho mais antigo, um rosa mais escuro, pra dar uma profundidade. E eu acho que o rosa traduz essa personalidade e o desejo de uma garota moderna e conectada com o que tá na moda. Tô finalizando aqui, né, o cantinho dos olhos da Aline com um cantinho de cílios. É como se você cortasse os cílios ao meio e usasse cada lado num canto. Isso dá um esgateado. Essa palavra não existe, mas é o efeito que dá. Bom, galera, então é isso. Maquiagem tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui. Um beijo grande.